Quantas vezes eu pedi forças pra continuar A luta é grande, mas meu Deus me fará vencer Se creres no poder, verá um milagre acontecer A luta é grande, mas meu Deus me fará vencer Se creres no poder, verá um milagre acontecer O milagre de Deus sempre vem Na hora certa, não podemos perder a fé A luta é grande, mas meu Deus me fará vencer A luta é grande, mas meu Deus me fará vencer A luta é grande, mas meu Deus me fará vencer A luta é grande, mas meu Deus me fará vencer